Música 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 Sai da minha casa, cara Vai te tomar no cu 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 Vai, mais o que Filho da puta, seu merda, seu cocô Vai, mais o que E eu vou bater palma em cima da tua cova Vai, mais o que Vou, com muita vontade Agora eu te queimo Vai, vai Caralho Meu Deus Quebrou o celular da minha mãe Ela que sustenta essa casa De putaria Com outro homem dentro da minha casa fazendo putaria Foda-se, ela se tiver Ela faz o que ela quiser Dentro da minha casa? Foda-se, tá separando Sai da minha casa Se você tem Vai Eu não tem não Ela tem Ela tem Ela tem Não, dentro da minha casa Dentro da minha casa Vem, Gabriel Vai pra fora, vocês dois 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 Tchau Tchau Tchau